Eu não sei contar, mas sei quando é domingo de manhã Pra te esperar, eu já estou nervoso pra sair, pra caminhar E farejando tudo eu vou por aí E se eu cansar, eu sei que tem alguém pra me carregar Mas vou me esforçar, pra ir mais longe com você A aventura é diferente, eu vou correndo sempre à frente E não importa o destino, que o importante é caminhar Que o importante é caminhar Que o importante é E quando eu voltar Duas voltas ao redor da casa eu vou dar Pra comemorar Que aqui eu sou feliz e esse é o meu lar E eu vou esperar Quanto tempo for preciso só por você A aventura é diferente Eu vou correndo sempre à frente E não importa o destino, que o importante é caminhar 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 Um dia resolvi mudar E fazer diferente Não seguir nenhuma tendência E não ser mais um indigente Não seguir nenhuma tendência E não ser mais um indigente Cheio do meu cabelo crescer 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 E nesse dia eu vi o mundo diferente Eu não vi mais policiais Só vi a gente inteligente Eu não vi mais policiais Só vi a gente inteligente Deixe seu cabelo crescer Deixe seu cabelo crescer Na teoria do efeito Mandela E passar sebo nas canelas Serve pra dançar no salão E pra não se perder no meio dessa multidão Na teoria do efeito Mandela E passar sebo nas canelas Serve pra dançar no salão E pra não se perder no meio dessa multidão Então serve pra dançar no salão E pra não se perder no meio dessa multidão Então deixei meu cabelo crescer Deixei meu cabelo crescer Deixei meu cabelo crescer Deixar o cabelo crescer é subjetivo É sinônimo de liberdade Enfrentando tudo de frente Vendo as coisas diferentes Vendo que teu poder é maior Do que você possa imaginar Siga o balanço desse som Mas não, vamos se libertar E aí Tchau, tchau. 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 Vai começar E agora ele volta sem memória É Max Redrow invadindo a TV Na hora certa terá sua glória Vivendo eternamente dentro de você Além dos homens Vou colocar Meu chão E sentar no ar E sentar no ar, sentiu sua parte E aí 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 E fazer a sensação de poder te ressaltar E fazer a sensação de poder te encontrar E fazer a sensação de poder te encontrar E qual seria a sensação de poder de respirar? Nascido lá no meio da favela Nunca rezou, nunca acendeu velas Era mais forte que um dragão Sentia o peso quando apertava sua mão Com 12 anos já trabalhava de foguete Mas guardava o sonho em sua mente De ir mais longe e ter um lar Mas não sabia qual caminho tomar Seguir honesto ou roubar É uma dúvida difícil de solucionar Mas que ninguém parecia se importar Quando morria alguém bandido na favela E o trabalhador honesto sempre na miséria E agora, qual vai ser? Ou pense logo, o dia vai amanhecer Sebastião, corre meu irmão! Vou da polícia, outro ladrão Pra não parar na bala ou dentro de um camburão Sebastião, corre meu irmão! Vou da polícia, outro ladrão Pra não parar na bala ou dentro de um camburão E assim segue seu dia a dia E essa dúvida sempre o perseguia Tem que achar, achar uma saída Um caminho diferente para minha vida Já pegou, já pegou Bolsa Família Auxílio Gás e Vale Moradia Mas isso aí só me dava sua rebeldia Sebastião, corre meu irmão! Vou da polícia, outro ladrão Pra não parar na bala ou dentro de um camburão Sebastião, corre meu irmão! Vou da polícia, outro ladrão Pra não parar na bala ou dentro de um camburão Sebastião, corre meu irmão! Eu vou da polícia, outro ladrão Pra não parar na bala ou dentro de um camburão Sebastião, achou a solução Cidade grande, ele não quer mais ver Sebastião, só seu cantinho Na natureza, ouvindo o mar Tchau! O que dirias meu compadre? Se eu fosse misturar Essa tua bombacha com camisa social Cachaça com cerveja, vinho escambau A milonga do sul com o regue do litoral Olho furado, sempre a caminhar Eu já tô cansado de esperar Se a sacola pesa, então eu troco de mão Já conheço o caminho, é verdade, meu irmão Na estrada tropeço tentando me encontrar Vendo a sociedade passar E não me notar E não me notar Já estou de saída Vou para outra vida E o meu negócio agora é viajar Já estou de saída Vou para outra vida E o meu negócio agora é viajar Cuidei disso hoje Para ontem me matar Caminhei descalço Da calçada até o par Vendo que o tamanho de tudo pode mudar O dia, na noite, na banda, na areia, na ponte Na troca, na veia, na ideia, na fonte Já estou de saída Vou para outra vida E o meu negócio agora é viajar Já estou de saída Vou para outra vida E o meu negócio agora é viajar Já estou de saída Obrigado.